E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? E eu estou aqui com mais um vídeo de A Estátua de Defensa no canal, gente, é, é, A Estátua de Defensa E hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo muito especial, muito top pra vocês Porque simplesmente o dono do jogo colocou aí no grupo do Discord que vai vir, sim gente, vai vir uma atualização Então já vamos deixar o like, compartilhar, escrever no canal e falar sobre essa update secreta que vai vir aí É, eu falo um update secreto porque não tinha data e exatamente não tem data mesmo, nem hora, nem segundos, nem minutos Que ele fala que vai atualizar, mas update que ele disse, em breve Isso quer dizer o que? Que vai vir novos códigos, vai vir novas unidades Tomara que venha o Curupira, porque o Curupira é a Curupira, né, um personagem muito top Que dizem que vem, vem, não vem Estou pegando os personagens do evento também, estou pegando os personagens aqui, como vocês viram O Gilgão Meio, já peguei essa estrela E pra pegar é muito fácil, obviamente é muita coisa E também vou dar dica pra vocês fazerem isso antes da atualização Porque pra vocês conseguirem gemas é fácil Pra você conseguir Stardust é o que é o provavelmente mais difícil Por quê? Porque vocês precisam fazer Tower Mode, que é a Floor, né Vocês precisam fazer no Mundo 1 rapidamente Claro, fazendo a Tower Mode, vocês vão ter noção de pra onde vocês vão O tanto de Stardust que você vai ganhar Se eu clicar aqui e vocês verem, pra vocês terem noção Tem gente tão viciada aqui no Tower Mode Que aqui o Tefu, Ripo, Tefu Ripe, Bozo Ele já tá no level 249, basicamente ele ganhou muito Claro, se vocês der Prestige, é fácil Se você usar os códigos e conseguir pegar vários personagens Por exemplo, igual eu aqui, ó Peguei o Jigalmash, peguei a Aime Peguei o personagem Yamamoto Peguei também o Katakuri Peguei e fiz, claro O Luffy, o Puss, e aí vai sucessivamente Boros, e aí é muito Vegeta, Ultra Goku e Ultra Vegeta O Gen, é muito personagem, gente O que eu digo pra vocês Vou te dar uma dica importante e surpreendentemente muito fácil Se você não conseguiu o Stardust, é o segundo modo mais fácil De você conseguir simplesmente Stardust Porque do Teu 1 até o Teu 100 Olha o tanto de Stardust que você pode ganhar aqui Além de você ganhar a Aime e o Eren Então, olha só o tanto de Stardust Só nesse último aqui, ó Teu 12, Teu 12, ó Teu 12, ó Teu 93, você vai ganhar 12 Stardust 12, 14, ou 12, 24, 36, 48, 60, 72 Então, 84 Pra fazer o Stardust é muito fácil, gente Fazer as missões diárias que você ganha muito leves E também fazer muitas raids que você vai precisar fazer Pra fazer simplesmente os personagens que você tem No caso, eu vou clicar aqui Os personagens do Baner Z, ó Só tem um, dois, tá vendo aqui? Goku É o Goku super extensivo, né? E também O, é... Que eu falo, os personagens sete estrelas aqui O Rare é a Aveline Dual Que é o Gilgamesh Então, praticamente Pra vocês conseguirem esses personagens Aí vocês precisam de evolução Quer ver, ó Ver caracteres do 6 a 7 estrelas Do 5 a 6 Vai pro Falcon E aí pro Organs BZX Por exemplo Vocês precisam fazer as raids, né? Então fazendo as raids Top 1, Top 2 Pra fazer o Goku E se aquele Top 4, Top 5 É simples Pra fazer as raids Você vai ganhar muito leves E vai ganhar muitos Aqui, ó 4 vezes mais XP XP evento Você... É simples É só você entrar no grupo do Discord Do... É... Do All Statue of Defense Lá tem... É... Units É... Então... É... Rages, Units Né? Evolution Rages Né? É... Você chega na... Evolution Rages Do grupo do Discord Se vocês querem... Eu vou colocar o grupo do Discord Do All Statue Na descrição do vídeo Pra vocês entrarem E vocês vão entender Aí Evolution Rages Aí você faz as suas raids Aí É... Com a ajuda dos gringos Aí E os gringos Eles falam É... Top 1, Top 2 Rede do... É... Da Gilgamesh Do Gilgamesh O raid do Katakuri É o raid E aí vai sucessivamente Então é simples Então gente O melhor método De você conseguir StartDurch É... Com código Primeiramente código Depois StarPass Depois ToyMode O ToyMode é mais fácil Mas o ToyMode Você precisa de tempo Tá fazendo isso e aquilo Né? Então vamos lá Vou colocar os códigos Que estão funcionando Antes da atualização Porque quando vem a atualização Eles inspiram Os outros códigos anteriores Então Aí porque praticamente Quando você não usa o código E acontece a atualização Simplesmente o código vai expirar Né? Então usa o código Videocode 1, 2, 1, 3, 5 Então Na atualização específica Que vai vir É a miniaturização Kurupira O Goku Né? Aí vocês tem que o que? É tipo uma mini atualização Com a grande mega atualização É tipo isso A gente não espera muito do É... Do... Do... Do Navy, né? Nem do Fruit Então a gente tem que... Vamos... É... Raciocinar Então o videocode 1, 2, 1, 3, 5 Vamos usar mais um código Esse código Esse código Praticamente você vai ganhar 100 Stardust E 2.400 gemas Enua Elite 2024 Enua Elite 2024 Vai te dar 7.300 gemas E... 400 E... Stardust 2... Não... 7.300 gemas E... É... 400 Stardust Lembrando que esses códigos Vai expirar Consequentemente Vai expirar Na hora que acontece a mini update Como eu disse A gente não sabe Especificamente Que dia Vai atualizar Que horas E quando Eles falam que é hoje Amanhã Depois E depois E depois E depois Então o que é que eu digo Faça as missões de tapés Faça as missões diárias Que você pode ganhar 20 Stardust Mais... Aqui de task Aqui ó Mais 4 Mais aqui não tem Aqui tem Ó Mais 5 Mais 20 Todo dia você ganhar 25 Stardust Obviamente que Código dá muito Mas obviamente que Você dando prestígio Você vai perder alguns levels Vai Mas você vai ganhar Personagens Você vai ganhar muitas coisas Mas o mais interessante Desse jogo Que eu gosto demais Do All Statue of Defense Eu só acho específico Uma coisa Que aí tem o evento De... O evento que você pode pegar Muitos personagens E aqui eu vou estar fazendo Sorteio de alguns personagens Por exemplo O qual É os personagens aí Então coloque Hashtag eu Eu vou falar o qual Personagem O Tojiro O Tojiro É um personagem Muito bom E vários outros personagens Que podem fazer trade Então comente Hashtag eu Mas o seu link Do Roblox Hashtag eu No próximo vídeo De All Statue of Defense Eu vou estar mostrando Para vocês O sorteio De vários personagens Para vocês Claro Tem que bater a meta De 20 Hashtag Eu E 20 Pessoas Colocando o seu link Beleza? Sempre eu pergunto isso Para ter o sorteio Porque senão Não vai adiantar Eu fazer para uma pessoa Específica Claro Quem vai ganhar É aquela pessoa Eu quero mais Dificultar um pouco Porque os personagens São muito bons E vocês merecem Então é isso Gente Aqui eu já estou Farmando aqui Também Como eu digo Para vocês Aqui vocês Devem farmar muito Eu digo Sempre para vocês Galerinha E eu sempre Explico Por que? Porque aqui Vocês fazendo Aqui no modo Mais difícil Que eu digo E sempre E repito Qual o modo Mais difícil Aqui? O modo mais difícil Praticamente É no modo Pesadelo Tipo no modo É muito difícil Você vai conseguir 16 Você vai conseguir 16 É Vai conseguir XP 16 XP Você pode Num caso É Deixa eu só mostrar aqui Colocar aqui Aqui Pronto Você vai conseguir Evoluir seus personagens Para o level 175 Max Que aí você evoluindo Eles Olha Ele é 75 Você pode fazer Um showcase Incrível Tipo eu peguei aqui Os personagens Incríveis Se vocês quiserem Que eu trago Um showcase Do personagem Gilgamesh Eu vou trazer Complexa Porque ele é um personagem Muito bom Para Info Muito boa Para Raid Também E ele É um personagem Que eu amo Muito O Gilgamesh É muito bom Se eu clicar aqui Galerinha Olha o deck Que eu uso Sempre eu uso Esse deck Porque 544 Aqui pronto Eu sempre uso Esse deck Claro Eu posso modificar Claro Posso Porque Eu tenho todos Os personagens Muito bom Então é isso Gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeo E farm Muito XP Farm Muitas Estardust Farm Muitas Gemas E sucessivamente Beleza É isso Valeu Muitas 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 Legenda por Sônia Ruberti